Esta vez o balado É cordilheira, alfumiteira A sua carro só diz mal do Bernabó É cordilheira, alfumiteira A sua carro só diz mal do Bernabó Fala daqui, fala dali Diz mal desde que ele sei capaz de odiar Fala daqui, fala dali Diz mal desde que ele sei capaz de odiar É cordilheira, alfumiteira A sua carro só diz mal do Bernabó É cordilheira, alfumiteira A sua carro só diz mal do Bernabó Aí vem os macareus para mais um carnaval Foi o ano à tua espera, já estava aqui a secar Ouvi tanta coisa nova daquela cabra ao ladrado Parece que tem um CD nas orelhas a rodar Alfumiteira, alfumiteira A sua carro só diz mal do Bernabó É cordilheira, alfumiteira A sua carro só diz mal do Bernabó Fala daqui, fala dali Diz mal desde que ele sei capaz de odiar Fala daqui, fala dali Diz mal desde que ele sei capaz de odiar Fala daqui, fala dali Fala daqui, fala dali Fala daqui, fala dali Fala daqui, fala dali Tu final dá pegadar